E aí, gente? Esse cara é doido demais. E aí, meu coração não entra. Deixa eu sair de pé. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Garreira? E aí, gente? Olha lá, olha lá. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Se tu for, gente? Se tu pegar uma lapada do homem, tu for. E aí, gente? Se tu pegar uma lapada do homem, tu for. E aí, gente? E aí? E aí? E aí? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Agora, se tivesse cantando, eu ia... E aí, eu ia fora do motivo. Por que os dois aí? Mas o negócio é se te recantando. Se não tivesse o filho, hein? Pois é, pois você não pode falar de uma coisa que você não conhece. Rapaz, até hoje ninguém nunca conheceu. Aí não mata quem viu ele ali. Não é a cor que ele valeu, cara. Há seis anos atrás. Pois é, mas valeu. Até logo, Marabá. Ah! Vamos lá! E aí? E aí? Qual? E aí? É... E aí? E aí? Ah, qual é? É o carro da congregação? É o carro da congregação? Um... É a peda das duas razões.